A curiosidade fez o talento aflorar. Aos 11 anos, Dudu Lima descobriu o contrabaixo. Quatro anos depois, fez da música uma profissão. E pelo caminho cruzou com muitos músicos e amigos e dois seguem com ele até hoje. O pianista Ricardo Taboraí e o baterista Leandro Cio, que entre um grupo e outros, levam adiante o projeto Dudu Lima Trio. Aos 11 anos, 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 Dudu Lima Trio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Seis CDs, quatro DVDs e um vinil. A discografia do contrabaixista Dudu Lima só tem crescido. E o melhor, muitos desses álbuns contaram com a participação especial de medalhões da música instrumental brasileira e internacional, como Hermeto Pascual, João Bosco, Milton qpulhu, Toninho Horta e Stanley Jordan, músicos que também servem de inspiração para as criações deste trio. Tchau, tchau. 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 é doce, mas não é mole não, a música Saideira, uma música que eu fiz em homenagem ao Márcio Bahia, grande batera, irmão de som, e foi gravado no meu segundo disco, a participação do Hermeto Pascoal, um presente que eu ganhei, então vamos fazer essa com esse arranjo especial de trio. Márcio Bahia 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí